Tem boi, tem boi na linha, tem boi, maquinista devagar, tem boi, tem boi na linha, tem boi, a vaquinha quer passar. Para, 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 vamos começar a gravar o nosso disco aqui, disco não, presta atenção, é o vídeo para postar naquela bosta do Youtube, mas não podemos esquecer da nossa agência de propaganda Xabuz, se você quer anunciar seu produto ou serviço, ligue para nós, manda um e-mail, manda um inteiro, não fica aí rapaz, esperando fazer negócio com quem nem te conhece rapaz, é isso aí mesmo. Menino, e a campanha do Marmãs e Esperança? É, nós estamos lançando aqui também a campanha Marmãs e Esperança, porque nós estamos precisando de dinheiro, até porque nós não recebemos dinheiro de palcatrua, de peiteiro, de maracutaia, de político, nós não recebemos também ajuda da Globo, nem da Unesco, nem da Unesco, tá bom menino, chega, faz aí o comercial, manda um abraço aí para o pessoal. Vamos mandar aqui um abraço aqui para nossas amigas bloqueiras intertontas, daquela bosta do Youtube, a Dona Ana Paula Unzerotti, a Dona Regina Pagá, a Dona Edith Cristal, a Dona Maria Cristina da Silva, a Grande Freire de Mineira, a Dani Califórnia, a Lola Garrido, a Idema Ferreira e até a Invejosa da Camila Coelha que inveja muito a sua beleza. Tem que invejar minha beleza, morre de inveja. Olha, vamos mandar também um abraço especial para o pessoal da Aquafresh, tá aí o pessoal da Fonte Paradiso, água mineral Aquafresh, lá na estrada do Catonho, número 4A, Jardim Sulacato, no Rio de Janeiro. Um abraço lá para todos os funcionários da produção, os motoristas, os ajudantes de entrega, as telefonistas, principalmente a telefonista Chris Line e o motorista Dean Caminhão Madureira. Um abraço para vocês aí. Aquafresh, rapaz, presta atenção, Aquafresh. Bom, minha irmã, quer que nós temos aí, alguma leitura aí, quer alguma coisa? Olha o tanto que eu tô filhéia, uma leitura passou um e-mail aqui, pé da vida, que a senhora, falou que é para a senhora parar de falar maldiçória. Olha o que eu tô filhéia, vê se a senhora hoje não fala maldiçória. Não, vamos falar um conto aqui, contar um caldo sobre açougueiro, sobre açougueiro. Até porque, outro dia que eu tava vendo um vídeo aqui, nessa bosta do Youtube aqui, sobre um curso de açougueiro. Eu até comentei lá, falei, pô, esses cursos não adianta nada. Pô, o cara não desorça o boi em 3 minutos, não consegue. E depois, e se conseguisse, ele também não consegue montar o boi todo de novo, nem em 10 minutos. Então, esses cursos não servem para nada. É meu irmão, conta o caso aí que a intertota que tá curiosa aí. Não, vai falar mal da sogra, dona Cotavideira. Poxa, eu vou falar do açougueiro. O açougueiro tava com a sogra doente em casa, aí a mulher dele falou assim, Amor, vai lá no açougue e compra lá 200g de lombim, que eu vou fazer uma sopa aqui pra mamãe, que a mamãe tá dodóia. Aí o cara foi lá no açougue e falou pro açougueiro, Me dá 200g de lombim aí, que eu vou levar pra minha sogra e pra minha mulher fazer uma sopa que ela tá doente. Aí chegou lá, a mulher pegou e fez a sopa. Aí deu pra mãe. Aí quando a velha comeu a sopa, a velha começou a estribuxar, a babar, a cuspir, a dar cambalhota no chão. Parecer que tava pegando santo e terreiro de macumba. Aí chamaram lá aquela, aquele suje lá, aqueles médicos cubanos lá, que a Dilma da Bolsa Família. Aí chegou aquela ambulância lá, pegou a velha. Pegou a velha. Aí o médico da ambulância falou, olha, examinou a velha toda, falou assim. Olha, ela tá intoxicada com a carne que ela comeu. E quase que ela bate as botas e vai ver papai do céu. Aí o Geron já falou, rapaz, você não vai ver não, mas o xipudo lá embaixo eu te garanto que essa velha vai. Aí fica quieto aí, rapaz, respeita a velha aí. Aí o médico falou assim, olha, se ela comesse mais cem gramas dessa carne aí, ela iria morrer. Aí o Geron saiu correndo lá, aí falou pro suqueiro, me dá um quilo daquela mesma carne, pelo amor de Deus. Me dá um quilo daquela mesma carne, rápido, rápido. E aí